Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha, espero que esteja tudo ótimo aí. E por falar em ótimo, vamos trazer aí uma ótima notícia? Sim, você sabe que a Microsoft está trabalhando na nova versão do Windows, que é o Windows 11 Sun Valley 2. É a grande atualização aí deste ano, aguardada aí por muitas pessoas, né? E grandes expectativas aí também pelo lado da própria Microsoft. Eu tenho anunciado aqui no canal que são várias as melhorias, novos recursos, implementações, que a empresa está aí verdadeiramente preparando para essa nova versão do Windows, a Sun Valley 2. E hoje nós vamos ver mais uma mudança, mais uma nova funcionalidade, que com certeza vai facilitar bastante mesmo. Pessoal, antes da gente entrar na matéria, eu quero falar para você o seguinte, olha, sempre que você tiver uma dúvida sobre qualquer assunto, lembre-se de procurar na pesquisa do Google ou do YouTube, BPV mais o tema. Por exemplo, ah, eu tenho dúvida sobre atualização do Windows, procura lá BPV atualização do Windows, BPV Windows, BPV formatação, enfim. BPV mais tema vai resolver o seu problema. E por falar em resolver o problema, o curso de preparação de técnicos ETI, se você quer se profissionalizar nessa área, você quer se tornar um expert aí nessa área de TI, de formatação, de manutenção de computadores, o curso ele é muito bom, o link está na descrição, está com preço muito bacana e você pode parcelar ainda, tá bom? Então, é um curso que eu recomendo, tem certificado, enfim, é uma grande oportunidade para você. Link na descrição. Mas vamos lá, pessoal, vamos então falar aí sobre esse novo recurso, então taca aí na tela. Novo recurso do Windows 11 facilita o gerenciamento de dispositivos Bluetooth. O Windows 11 vem com um painel configurações rápidas, que substitui a central de ações, que abriga notificações e configurações do Windows 10. Com as configurações rápidas, isso aqui já foi uma evolução em comparação, tá pessoal, o Windows 10. Você pode alterar rapidamente uma configuração sem precisar vasculhar o aplicativo completo de configurações do Windows, ou o painel de controle para alterar eles, com certeza. Isso aí trouxe muito mais agilidade. Ao contrário da central de ações, a abordagem de configurações rápidas é bastante direta e permite invocar ações diretamente da área de trabalho, que facilita bastante. Tudo que você precisa fazer é clicar em um ícone de status como Wi-Fi, no painel de configurações rápidas, localizado no canto inferior direito, como Wi-Fi, alto-falante ou bateria para alterar as configurações na área de trabalho. É aquela parte aqui, né, que você tem os ícones aqui, então você clica no botão direito e você tem um acesso bem rápido. Aí aqui, pessoal, vem a grande questão, olha só. No momento, você só pode gerenciar configurações como Wi-Fi na área de trabalho. Se você quiser mudar para outro fone de ouvido Bluetooth, você precisa clicar no ícone Bluetooth, dentro das configurações rápidas, e visitar o aplicativo Configurações do Windows, onde você encontrará acesso ao widget e configurações de personalização. Então, no momento, está sim. Mas olha o que eles estão implementando aqui, está vendo? Mesmo aqui, você vai ter a possibilidade de fazer a troca entre dispositivos. Olha o que eles falaram aqui, olha. A Microsoft confirmou o lançamento de um novo recurso que ajudará você a gerenciar facilmente dispositivos Bluetooth, como fones de ouvido ou teclados. Como você pode ver na captura de tela acima, aquela imagem que eu mostrei para vocês, o próximo recurso do Windows 11 pode fazer com que o Steam operacional possa gerenciar mais facilmente seus dispositivos Bluetooth diretamente nas configurações rápidas, incluindo a capacidade de conectar, desconectar e muito mais. Que maravilha, né, pessoal? Ao contrário, né? É como eles terminam dizendo aqui, ao contrário da central de ações do Windows 10, o Windows 11 pode exibir níveis de bateria adicionais para dispositivos compatíveis. Bom, eu, como sempre, eu quero saber a sua opinião, coloque aí nos comentários, mas assim, quero deixar a minha. Eu gostei muito do novo recurso, porque vai facilitar, né? Porque muitas vezes quando você queria trocar de dispositivo, você tinha que entrar lá por dentro, e porque não está ali também essa opção, né? Na configuração rápida ali, botão direito do mouse, você poder fazer tudo logo. Então vai facilitar bastante, você vai poder trocar de dispositivo, que venha logo essa atualização. Eles não deixaram claro que se vai vir isso aí na próxima atualização ou na grande atualização, que é a São Vale 2. Eu acredito que vai vir. Todas essas novidades vão vir implementadas aí na São Vale 2, mas pode ser que venha antes. Então fica ligado aqui no canal, se inscreva se você não é inscrito, tá? Para você receber aí a informação em primeira mão. Eu vou trazer aqui para vocês. Assim que tiver já funcionando, eu vou trazer aqui e vou mostrar para cada um de vocês. Tá certo, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Estou deixando esse vídeo aí na tela. Não assistiu não? Olha o que está acontecendo com o Windows. Vê aí, vê o vídeo aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.